Bom, o reportagem da Princesa FM e da TV DCM tem a satisfação de conversar com a professora Erika Ribeiro, que é vice-coordenadora do Departamento de Economia do Campus da UERN aqui na Cidade do Açú. E ela vai nos falar sobre alguns projetos de extensão que estão sendo produzidos pelo departamento e que tem como foco um tema que já deveria há muito tempo ser atual. Mas, pelo que a gente tem tomado conhecimento, tem ganhado espaço no ambiente escolar e isso é muito importante, que é a questão da educação financeira. Professor Erika, primeiro, muito obrigado por atender a nossa equipe. Queria que a senhora nos fizesse um esboço sobre esses projetos que a senhora está debruçada por sobre eles. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para nós é uma imensa alegria estar compartilhando o que a universidade tem feito, o que o Departamento de Economia está produzindo para a sociedade. Como você bem disse, são dois projetos de pesquisa que estão aí de extensão, que estão atualmente ativos no departamento. Um deles funciona através da empresa Jundia Economia. A empresa Jundia Economia é situada e localizada aqui no campus de Açú. Nós temos atendimento todos os dias pela manhã para pessoa física e pessoa jurídica, direcionando empresários na linha de orçamento empresarial e famílias, orçamento doméstico. Dando ali orientações para aqueles que estão inadimplentes, endividados. É só marcar um horário através do e-mail e também tem o WhatsApp da empresa Júnior. Previamente tem uma secretária aqui que está todos os dias para poder fazer essa marcação de horário para atendimento. O outro projeto já é mais relacionado à pesquisa e extensão, que é uma pesquisa junto às escolas do município e do estado que estão em Açú, para verificar como os professores fazem essa interdisciplinaridade da educação financeira nas suas disciplinas curriculares. Geografia, história, matemática, português. Como é que os professores veem? Porque da pesquisa que nós estamos realizando, eles têm dificuldade para poder fazer essa ligação da educação financeira com o conteúdo que é ministrado normalmente na matriz curricular, no que já está ali previsto. Então, a pesquisa é para fazer esse levantamento de como está sendo feita essa interdisciplinaridade. E a extensão é para dar um direcionamento para professores e alunos sobre a temática da educação financeira. Esse tema, por muito tempo, o professor esteve ausente do ambiente escolar e agora, gradativamente, começa a ser absorvido nas escolas, nas academias. Eu queria que a senhora nos destacasse, enquanto docente do campo de economia, qual a importância de levar esse debate para a sociedade? Olha, nós vemos que a educação financeira é muito importante porque vai mexer ali com algo que é central dentro de uma casa, dentro de uma família. Nós vamos ver e as pesquisas demonstram que a maior parte das pessoas gastam e gastam acima da sua renda porque não utilizam da educação financeira como instrumento para estar lhe assessorando. Se eu fosse perguntar aqui para o senhor ou para o nosso amigo, como é que vocês fazem o controle das despesas? A maioria das pessoas respondem que é de cabeça, que não usam ali uma anotação. Essa já é a primeira falha que nós vamos observar para ter uma saúde financeira no lar. Por quê? Porque a nossa memória falha. Mesmo você dizendo assim, não, mas eu recebo tanto, eu já sei que tem coisas que são fixas, mas o que pega dentro do lar não é o físico, não é o fixo, é o que varia. E a cada mês ali pode ser que pegue mais do seu orçamento do que no mês anterior. E aí é onde começam os problemas dentro do lar. Então a educação financeira, ela é central para que aquele indivíduo ele seja solúvel, ele tenha ali como pagar e honrar com suas dívidas. E também nós vamos observar que pesquisas mostram que depressão, separação, ali a educação, os problemas financeiros, eles acabam interferindo nessa perturbação dentro do lar. Professor Erika, nós tivemos recentemente, essa semana, a publicação de dados de um estudo produzido pela Serasa sob encomenda da CDL, que trouxe um recorte específico para o Rio Grande do Norte, que mostrou um crescimento realmente substancial do endividamento em razão, o que mostra justamente a ausência de uma educação financeira. Queria ouvir o comentário da senhora a respeito desses dados. Bom, nós vimos no recorte dos dados do Rio Grande do Norte que a maior parte da faixa etária endividada está entre 30 e 45 anos, ou seja, um adulto que está no mercado de trabalho. Outro aspecto que chama a atenção para os dados da Serasa, que a maior parte das pessoas que encontram-se hoje inadimplentes no Rio Grande do Norte são com dívidas de até mil reais, ou seja, não são grandes dívidas, são dívidas que se houvesse uma educação financeira, se tivesse ali um controle, aquele valor não seria ali um problema, porque no grande, no agregado, é até mil reais. Nós observamos que o conhecimento da educação financeira seria um instrumento a mais. E outra coisa que chama a atenção na pesquisa é que a maior parte, se não me engano, 32% ou foi 42% dos entrevistados disseram que quando compram, compram porque querem se sentir melhor. Fazem aquela compra, que é a compra sem pensar, sem observar se cabe dentro do orçamento, e fazem no impulso. Então, esse dado também é algo que evidencia a ausência da educação financeira. Então, é importante, por isso que nós estamos em parceria com o Conselho Regional de Economia. Esse ano, o Dia do Economismo vai ser dia 28 do 8, a sociedade está convidada a estar conosco, porque será tratado sobre educação financeira. Hoje, o presidente do Conselho de Economia, Élder Cavalcante, ele trabalha só com educação financeira. Nós vamos estar ali falando sobre isso para famílias, é direcionado para a família. Os nossos alunos vão receber um treinamento, nós vamos passar uma semana indo às escolas para poder falar um pouco, você deve saber bem que atualmente tem um programa do governo, que é o Pé de Meia. Nós vamos observar ali o que é que os alunos fazem com esse recurso, qual o entendimento, já que já é implantado disciplina de educação financeira, e vamos levar nossos alunos para dar ali um direcionamento, dar dicas, uma consultoria ali de maneira geral para os alunos que recebem esse recurso. O que é que eles estão fazendo com ele?